Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos aproveitar a aula de hoje e dar sequência no conjunto de demonstrações no padrão CPC-26. Hoje eu trouxe um conjunto com duas demonstrações, porém, vamos abordar somente a parte teórica. Então, deixaremos a próxima aula especificamente para uma prática. Então, na próxima aula, trabalharemos essas duas demonstrações de modo prático, então, elaborando elas para que vocês tenham conhecimento para elaborar quando necessário. Certo? Então, vamos para a nossa aula. Então, falaremos hoje sobre demonstração do resultado abrangente. Ela pode também ser considerada uma sequência da demonstração do resultado do período. Já vai até ver uma das duas possibilidades. E a segunda é a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Essa pode ser substituída pela demonstração de lucro ou prejuízo acumulado quando a empresa não tiver mutações ou variações em outras contas do patrimônio líquido. Porém, acredito que a maneira mais prática hoje em dia, a maneira mais até confiável no trabalho do contador é você já apresentar a DMPL. Ela é mais completa, ela acaba já englobando dentro da sua estrutura a DLPA. Então, por isso, a CPC-26 já trata como uma demonstração que compõe o quadro do conjunto completo. Então, dentro desse conjunto, já passamos por balanço patrimonial, já passamos pela demonstração de resultado, agora vamos para a demonstração do resultado abrangente e para a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Fruto de nossas aulas futuras, ainda teremos a demonstração de fluxo de caixa do período, inclusive nos dois métodos, métodos direto e método indireto, demonstração do valor adicionado e a figura das notas explicativas, completando, então, assim, o conjunto completo segundo o CPC-26. Tá ok? Então, nosso próximo slide, a gente já começa falando o que é a demonstração do resultado abrangente e quando ele começou a ser adotado. Então, esse conceito passou a ser adotado no Brasil quando o Comitê de Pronunciamentos Contábeis aprovou o pronunciamento técnico 26R1 em 2 de dezembro de 2011 que regulamenta, então, a gente já viu, dentre outras demonstrações, aquele conjunto completo, a demonstração do resultado abrangente. Então, a indicação da demonstração do resultado abrangente ela passa a ser utilizada a partir da revisão 1 do Comitê de Pronunciamentos Técnicos CPC-26 que está em vigor até hoje. Não existe uma segunda revisão ainda apesar que todos os pronunciamentos acabam sendo revisados constantemente o CPC-26 só teve a primeira revisão e por enquanto não necessitou de nova revisão. Quando acontecem essas novas revisões? Geralmente, quando ocorre alteração nas normas internacionais. Então, por enquanto permanecemos com o IASO 01 do modo que está e dessa maneira temos a tradução complementada, obviamente pela figura da demonstração do valor adicionado já que ela não é uma demonstração do conjunto completo do IASO 01 ela não é prevista pela norma internacional. Então, de acordo com a resolução 1185-2009 e o CPC-26 a demonstração de resultado abrangente tornou-se obrigatória mesmo não estando prevista na lei 6.404. Ah, então a lei das sociedades anônimas não prevê a demonstração do resultado abrangente? Não. Não está previsto. mas por que as empresas seguem? Porque, por exemplo um contador de uma sociedade anônima segue primeiro pela figura do do CPC-26 opa pela figura do CPC-26 e mesmo não sendo de caráter obrigatório diversas entidades regulamentaram o CPC-26 sendo uma delas a CVM então companhia aberta já se torna obrigatório contadores se tornaram obrigatório a partir da NBC-T26 e especificamente a DRA com a resolução 1185 de 2009 aí ela tornou-se obrigatória a todos os contadores salvo os contadores que elaboram demonstrações baseadas na ITG-1000 ITG-1000 contabilidade para micro e pequenas empresas esta somente exige do contador o balanço patrimonial e a demonstração de resultado bem como suas notas explicativas fora as micro e pequenas empresas todas as demais inclusive as que são regidas pela NBC-TG-1000 devem apresentar a demonstração do resultado abrangente não tem como fugir dela ok então o que é primeiro vamos pensar na figura do resultado período resultado período são todas as receitas deduzidas das despesas exceto os itens reconhecidos como outros resultados abrangentes que estão no patrimônio líquido que modificam o patrimônio líquido então toda mutação que ocorre no patrimônio líquido e que sejam eventos distintos de receitas e despesas custos e despesas podem ser enquadrados como resultado abrangente então o que é especificamente o resultado abrangente a mutação que ocorre no patrimônio líquido de um período que resulta de transações e outros eventos que não sejam derivados de transação com os sócios na sua qualidade de proprietário então são transações e outros eventos que não tenham relação que não tenham movimentação com transações ou de transações com sócios na sua qualidade de proprietário então o que é o que a gente pode falar que é o resultado abrangente é tudo aquilo que não está previsto como receita de custo e despesa e que não seja variação de transações com sócios como integralização de capital ou como retirada de capital constituição de reservas esses movimentos envolvem valores dos sócios então eles acabam não sendo considerados resultados abrangentes puxa professor mas assim fica um pouco complicado de entender o CPC ele vai trazer para a gente logo um pouco mais a frente quais são aquelas transações que são realmente considerados resultados abrangentes então a demonstração do resultado abrangente é aquela que apresenta receitas e despesas e outras mutações que afetam o patrimônio líquido mas que não são reconhecidas na demonstração do resultado exercício então outros resultados abrangentes são itens de receita e despesa que não são reconhecidos na demonstração de resultado como requerido ou permitido pelo pronunciamento interpretações técnicas e orientações técnicas emitidas pelo CPC então existem algumas movimentações que podem virar lucro ou prejuízo de uma empresa que não são consideradas na demonstração de resultado elas não tem o conceito nem de receita curso ou despesa propriamente dita apesar de a gente acabar chamando ela de receitas e despesas mas elas não tem a característica de movimentação das atividades de uma empresa então o CPC 27 o CPC 27 não o CPC 26 traz como movimentações esses itens como itens de outros resultados abrangentes então ele elenca quais são as possibilidades vocês podem ver 5 possibilidades previstas para elaboração ou para consideração de resultado abrangente então os componentes dos outros resultados abrangentes incluem primeiro variações de reserva de reavaliação quase não encontramos mais reserva de reavaliação extinta no ano de 2007 então quando permitida legalmente e seguindo os critérios do CPC 27 e CPC 04 ativo mobilizado e ativo intangível a gente pode considerar variações de reserva de reavaliação porém como a legislação atual veda CPC 27 CPC CPC 04 e a lei 6.404 modificada pela 11.638 elas acabam vedando a reavaliação então a gente não pode mais verificar um valor de um ativo para uma recuperação de um valor a maior era permitido até 2007 nessa reavaliação se constituir então valores de reserva de reavaliação e conforme esse bem ia desgastando você ia realizando essa reserva essa variação era um outro resultado abrangente segunda possibilidade ganhos e perdas atuariais com plano de pensão com benefício então definido e reconhecido conforme item 93A do CPC 33 benefícios a empregados então vocês estão trabalhando em uma empresa e essa empresa possui um fundo de pensão para os seus funcionários fundo de pensão então plano de aposentadoria privada para os seus funcionários ganhos e perdas desse plano de pensão não devem ser reconhecidas na demonstração de resultado do período elas devem ser reconhecidas como um item patrimonial mas que não pertence nem aos sócios e nem ao resultado da empresa mas sim ao benefício dos empregados então o CPC trata como um outro resultado abrangente ganhos e perdas derivadas de conversão das demonstrações contábeis em operações no exterior então seguindo a normativa CPC 02 efeito mudança de taxa de câmbio e conversão de demonstração sempre que vocês efetivarem uma demonstração contábil efetivarem não né desculpa fizerem uma conversão de demonstração contábil para uma moeda estrangeira vocês vão ter que seguir uma série de prerrogativas que vocês vão ver dentro de contabilidade avançada que vocês vão ter uma conta de ajustes ou ganhos e perdas na conversão de demonstrações contábeis que figura no PL essa esse ganho ou perda originário de uma conversão de balanço ele é considerado também como uma conta de resultado abrangente tá ok então essa é a nossa terceira possibilidade nossa quarta possibilidade ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros disponíveis para venda então previsão lá do CPC 30 instrumentos financeiros quando você faz uma coloca um ativo financeiro seu para venda ele se coloca disponível para venda você pode ter um ganho ou perda na sua remensuração esse ganho ou perda não vai para demonstração de resultado passa a ser tratado pelo CPC 26 como um outro resultado abrangente certo e o nosso último caso esse último caso ele é bem vamos falar assim comum ele é bem cobrado em questões de de concurso da prova do 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 exame de suficiência muitas vezes não é nem pela própria característica de outros resultados abrangentes mas até para verificar o conhecimento dos alunos sobre a figura do ed então é uma maneira de você trazer um elemento de dificuldade maior para 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 a questão então se acostumem com esse item se acostumem com essa figura do 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 ed em operação de fluxo de caixa dentro de questões da demonstração de resultado abrangente mas então vamos lá o que a gente pode indicar então nesse último item tudo que a gente reconhecer como parcela efetiva de ganha ou perda vindos de instrumentos de ed e operação de ed de fluxo de caixa então o que é um ed primeiro é um conceito de proteção financeira para grande variação de preço então variação de preço de moeda estrangeira então vocês podem verificar uma forma de proteger o instrumento financeiro de vocês fazendo essa essa proteção financeira através do ed de fluxo de caixa ah professor mas então como que poderia ser posso fazer um ed de câmbio então posso transformar o meu fluxo de caixa para uma moeda mais forte então utilizo no meu fluxo de caixa uma moeda mais forte ou moeda em espécie aí vocês podem conseguir fazer essa proteção claro isso a gente não vai se aprofundar muito até por ser uma disciplina da área de finanças vai deixar mais para para a área de finanças mas é bom vocês terem esse conhecimento vocês podem fazer uma substituição de moedas com a finalidade de se proteger de variações vamos entrar no exemplo para não ficar vago então eu poderia proteger o real nesse momento os meus valores de fluxo de caixa em real hoje eu poderia fazer um ed para uma moeda estrangeira sim poderia fazer um ed para dólar fazer uma operação de ed com dólar para estabilizar o meu valor de fluxo de caixa se eu tiver ganho ou perda nessas operações de ed então a gente trata como outros resultados abrangentes tá ok então existe a possibilidade da apresentação da demonstração de resultado abrangente de duas formas a gente pode apresentar ela sozinha como uma demonstração a parte ou como um apêndice do da demonstração do resultado então lá no item 81A a gente encontra um pouquinho de como deve ser elencado essa demonstração aí vocês vão conseguir entender porque ele também pode ser um apêndice então a demonstração de resultado e outros resultados abrangentes devem apresentar além das sessões da demonstração do resultado e de outros resultados abrangentes então como se inicia a demonstração do resultado abrangente com a primeira linha o total do resultado do período ou lucro líquido do período bacana então supondo temos 100 mil de lucro líquido do período aí a gente vai trazer um segundo total total de outros resultados abrangentes aí a gente pode até segregar esses totais e pode simplesmente colocar cinco linhas com esses títulos variação de reserva de reserva de reavaliação ganhos e perdas atuariais ganhos e perdas de conversão e demonstração contábil ganhos e perdas na remensuração de ativos financeiros e parcela efetiva de ganhos e perdas de vindos de ED então supondo que a gente pegou encontrou variação de reserva de reavaliação não tinha então a gente teve um ganho em plano de pensão de 100 reais e uma perda de conversão na demonstração de 50 então sabendo tínhamos um lucro de 100 mais 100 do plano de pensão menos 50 do da conversão e demonstração a gente vai encontrar então o item C o resultado do item C que é efetivamente o resultado abrangente do período e ele vai ser o que? o total do resultado somado com o total de outros resultados abrangentes então supondo 100 mais 100 menos 50 então a gente vai ter aí um resultado abrangente do período de 150 sendo 100 reais de lucro líquido do exercício e mais 50 do resultado abrangente mas claro não se preocupem com um com a montagem de valores ainda na nossa próxima aula a gente vai fazer somente exemplos práticos desse dessa demonstração e da DMPL mas acho que já deu já dá pra ter uma boa noção da simplicidade da demonstração do resultado abrangente se a entidade então apresentar separada da demonstração demonstração de resultado e demonstração de resultado abrangente ela não deve apresentar a demonstração de resultado incluindo a demonstração do resultado abrangente então ela tem duas hipóteses apresenta as duas em conjunto a demonstração de resultado na sequência a demonstração de resultado abrangente e a segunda hipótese que é a que a gente vai ter que utilizar faz uma demonstração de resultado fecha a demonstração de resultado e faz uma nova demonstração separada fazendo somente a demonstração do resultado abrangente porque a legislação societária de hoje requer a demonstração sendo apresentada como uma demonstração separada e é bom lembrar que é vedada a apresentação da demonstração do resultado abrangente apenas nas demonstrações de mutação do patrimônio líquido certo então fazendo uma única demonstração ficaria basicamente assim claro seguindo aquelas conceitinhas que a gente viu na aula passada da demonstração de resultado receitas custos despesas resultado com empresas ligadas e controladas operações continuadas chegamos no resultado líquido do período bacana fechamos o DR e já ainda na mesma demonstração começamos itens de resultado de outros resultados abrangentes e apresentando resultado abrangente total é possível se legislação societária não vedasse CPC 26 permite legislação 11638 não permite essa demonstração em conjunto ele pede deixa eu dar uma apagada aqui dar uma borrada ele pede então como duas demonstrações então o que a gente tem que fazer faz a demonstração do resultado encerra a demonstração do resultado e a gente faz a demonstração do resultado abrangente começando com resultado líquido do período mais ou menos outros resultados abrangentes vai chegar igual a resultado abrangente total beleza então forma de se apresentar nos dias atuais segunda possibilidade duas demonstrações em separado aqui um pequeno exemplo da estrutura então começamos lá com resultado líquido aí vocês encontram aqueles itens previstos no no CPC 26 que a gente comentou há pouco mais o resultado abrangente de equivalência patrimonial isso é quando a gente está se desfazendo também de ativos financeiros mas que tenham características de avaliação pela equivalência patrimonial a gente vai chegar no resultado abrangente do período e a gente separa quanto que é o resultado parcela dos controladores e da dos sócios não controladores aí vai um pouquinho do conhecimento da participação societária dos acionistas mas a estrutura basicamente é essa lembrou daqueles cinco itens vocês pelo menos em prova de concurso em prova de do exame de suficiência de suficiência vocês dificilmente vão errar uma questão certo nossa próxima demonstração de resultado de resultado não desculpa é muito resultado para duas aulas seguidas então nossa próxima demonstração a gente vai falar da demonstração das mutações de patrimônio líquido então ele evidencia a movimentação ocorrida em cada conta do patrimônio líquido e não somente a movimentação da conta de prejuízos acumulados e também trata a formação e utilização bem como a formação e utilização das reservas inclusive aquelas não originadas por lucro a gente viu que a gente tem duas classes de reservas reservas de capital reservas de lucro independente delas independente da origem a gente vai tratar elas na demonstração de mutação do patrimônio líquido e ela sempre mostra o saldo inicial de cada conta do patrimônio líquido suas movimentações e o resultado final indiferente delas terem ou não sido movimentadas naquele período então supondo a gente tinha lá uma conta de ações em tesouraria 100 mil no início do período não teve movimentação nenhuma de compra e venda de ações da própria empresa então o resultado final vai ser o mesmo 100 mil eu vou demonstrar essa conta do PL vou não tenho como fugir cada coluna da minha demonstração do patrimônio líquido de mutação do patrimônio líquido eu vou tratar uma conta específica do patrimônio líquido e ela está prevista lá no item 106 do CPC 26 e ela deve apresentar na demonstração de mutações do patrimônio líquido o resultado abrangente no período apresentado separadamente o montante total atribuível aos proprietários de entidade controladora e o montante correspondente a participação de não controladores b para cada componente do patrimônio líquido os efeitos de alterações políticas contábeis e as correções de erro e para cada componente do patrimônio líquido a conciliação do saldo no início e no final do período então o item 106 determina que o patrimônio líquido deve ser dividido da seguinte forma como é que a gente vai elencar essas colunas ou essas contas capital social teremos uma conta para capital social ou uma coluna para capital social reservas de capital um grupo ajuste de avaliação patrimonial e outros resultados abrangentes teremos que apresentar reservas de lucro aí podendo entrar todo aquele conjunto de reservas que a gente viu na aula retrasada ações ou cotas em tesouraria prejuízos acumulados e se for admitido no caso das sociedades limitadas os lucros acumulados e aqui ele trouxe a gente traz algumas mutações que podem alterar o valor de patrimônio líquido então se a gente falar a empresa teve acréscimo de lucro ou redução pelo prejuízo líquido vai mudar o valor do patrimônio líquido vai vai ter se demonstrado na demonstração do patrimônio líquido na DMPL redução por dividendos então a empresa fez pagamento de dividendos vai diminuir o patrimônio líquido redução por pagamento a crédito de juros sobre capital próprio pagamento de juros sobre capital próprio diminui patrimônio líquido acréscimo por integralização de capital subscrição e integralização de capital estamos aumentando nesse momento o patrimônio líquido acréscimo pelo recebimento de valor que excede o valor nominal das ações integralizadas ou o preço da emissão das ações sem valor nominal então fazemos um aumento de patrimônio líquido nesse tipo de operação acréscimo por prêmio na emissão de debêntures depois de transitar pelo resultado vai passar pela demonstração de resultado consequentemente aumenta o lucro aumenta o patrimônio líquido acréscimo ou redução por ajustes de exercícios anteriores então também vai alterar o patrimônio líquido redução por gasto na emissão de ações vou ter então uma diminuição do patrimônio líquido geralmente essa vem em conjunto com o acréscimo por subscrição e integralização de capital ajuste de avaliação patrimonial e ganhos ou perdas acumulados na conversão das demonstrações contábeis possíveis variações que vocês encontrem em um exercício e que vão alterar o resultado no final do patrimônio líquido então lá no total do saldo inicial vai encontrar x no saldo final na data 31 de 12 do ano x vocês vão encontrar um valor diferente podendo ser maior ou menor dependendo desse conjunto de operações certo então vocês podem ter um aumento ou uma redução do patrimônio líquido existem também variações que não fazem mudança no montante do patrimônio líquido ele pode alterar a composição então muda de uma conta dentro do patrimônio líquido para outra mas não altera o resultado final então alguns itens que podem representar essa transferência de valores dentro do patrimônio líquido a gente pode falar aumento de capital com utilização de reservas então está saindo lá reserva de lucro ou como a gente viu nas aulas anteriores a gente pode integralizar com a reserva legal então a gente pega a reserva legal e integraliza então ele sai da reserva legal ele vai diminuir o valor e vai lá para a conta de capital social apropriações do lucro líquido no exercício para a formação de reserva então a gente viu as contabilizações das constituições de reserva eu diminuo o valor de lucro do período o lucro acumulado e acabo transferindo para a figura das reservas então ele não vai sair do PL ele transita entre contas dentro do PL e compensação de prejuízos com reservas também são outros exemplos possíveis na execução na elaboração do da demonstração do patrimônio líquido tá ok aqui então trouxe um exemplo para vocês de como se monta uma demonstração de mutação do patrimônio líquido aqueles valores aqueles grupos que eu comentei com vocês acabam sendo constituído em colunas então capital social integralizado reservas de capital posso abrir em subcolunas quando eu quiser um bom exemplo disso aqui no grupo reserva de lucros posso abrir mais colunas posso ter uma coluna uma subcoluna reserva legal reserva para contingência reserva para distribuição de dividendos futuros então aqui a gente pode quebrar em várias outras possibilidades vou ter uma conta de lucros e prejuízos acumulados vou ter uma conta um grupo uma coluna de outros resultados abrangentes então tudo aquilo que a gente viu na DRA também vai estar constando aqui aí vai ter o patrimônio líquido dos sócios aí a gente segrega sócios controladores e sócios não controladores e o patrimônio líquido consolidado então quando a gente tem os exemplos de mutações que modificam o patrimônio líquido o que acontece transformam o saldo inicial diferente de um saldo final eu posso aumentar ou diminuir de acordo com aquelas movimentações e posso ter movimentações onde eu simplesmente transfiro transfiro valores ah professor dentro dessa desse exemplo eu consigo enxergar uma transferência consigo vou constituir uma reserva o que eu vou estar fazendo vou ter que retirar da minha conta de prejuízos acumulados vou transferir para a conta de reserva de lucro então eu tive alteração no patrimônio líquido consolidado não eu apenas transitei entre duas contas do PL saldo final aqui é zero outra realização de reserva de reavaliação vou retirar lá do outro resultados abrangentes vou lançar em lucros prejuízos acumulados então tudo isso são movimentações que não tem mutação do patrimônio líquido apenas transferência de contas agora exemplos de mutações que modificam o patrimônio líquido mas tradicional de todos lucro a empresa teve lucro do período esse lucro tem alguma contrapartida no patrimônio líquido não ele só tem o que resultado entrando no patrimônio líquido a contrapartida dela é uma conta de resultado então ele vai subir vai acrescentar nesse caso o o valor do do patrimônio líquido então se vocês olharem a coluna patrimônio líquido da controladora ela será o que? então essa coluna nada mais é do que a soma dessas linhas então todas as movimentações que eu tive nessa linha vai resultar no patrimônio líquido da controladora o tratamento da não controladora é um tratamento a parte vamos por enquanto frisar somente na figura do patrimônio líquido da controladora e saldo final o que vai ser? nada mais do que a soma lá do saldo inicial mais a movimentação daquela conta ou grupo de conta que você está analisando para chegar em um saldo final como eu consigo conferir se esse valor está certo ou errado vou pegar outra cor aqui pegar esse azul pelo total da conta patrimônio líquido dos controladores a soma da coluna deve ser igual a soma dos saldos sendo igual a sua DMPL vai estar certa ok então pessoal na parte teórica era isso que eu tinha queria tratar com vocês para a próxima aula então a gente vai reservar o tempo somente para trazer um exemplo e elaborar com vocês tanto a demonstração do resultado abrangente quanto a demonstração de mutação do patrimônio líquido para a atividade dessa semana de vocês eu deixei quatro questões para a resolução nos moldes de concurso e exame de suficiência onde vocês vão ter pouco trabalho para resolver mas já vão ter começado a ter uma noção de como essas duas demonstrações são cobradas em seu cunho por enquanto teórico prática inclusive os exercícios aula que vem a gente vai estar então trabalhando esses exemplos também tá ok então pessoal era isso que eu tinha para trabalhar com vocês opa deu uma bela rabiscada no slide então era isso que eu tinha para trabalhar com vocês na aula de hoje e caso tenham dúvidas vocês tem meu e-mail tem meu whatsapp fiquem à vontade para me questionar eu sinto muita falta disso não vejo a hora de voltar para a sala de aula com vocês acho que o contato a dinâmica fica muito mais mais fácil a interação acaba facilitando muito mais o aprendizado tá ok então bons estudos boa semana e um abraço para vocês